Neste mês de junho é celebrado o dia de combate ao tráfico de drogas. A dependência química é considerada uma doença e por isso requer tratamento especializado. Para entender melhor como deve ser tratado quem vive essa realidade, Carolina Guimarães conversa com a psicóloga Marilda Couto. A dependência química é o mal que prejudica não apenas o dependente, mas a família envolvida e toda a sociedade de uma forma geral. Para falar sobre a dependência e o tratamento dela, está aqui ao meu lado a Marilda Couto, ela está representando o Conselho Regional de Psicologia. Muito obrigada por conversar conosco hoje, Marilda. Como o Conselho vê a questão do tratamento da dependência química? Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. O Conselho de Psicologia, evidentemente, tem uma compreensão até em cima desse termo dependência química, mais ampliada dessa questão. Ou seja, quando eu falo dependência química, eu estou falando de uma parte de algo que pode ser ou não um problema, mas o fato é que nós cuidamos de uma noção, de um conceito, de um sujeito, que é um usuário de álcool e outras drogas, que pode ou não estar em algum tipo de sofrimento psíquico, social. Uma pessoa que, em geral, passa por processos de preconceitos que estão aí na nossa sociedade. Então, nós entendemos, enquanto psicólogos, que nós temos que ver a complexidade da questão. Ou seja, a questão do uso e abuso de álcool e outras drogas, ela não é uma questão apenas de uma dependência química, ela não está só no corpo químico, mas ela afeta e marca o corpo desse sujeito social, desse sujeito psicológico, desse sujeito que tem toda uma vida e todo um projeto de vida. Então, nós entendemos que esse conceito tem que ser ampliado. E, logo, o tratamento, que nós chamamos de cuidado, ele deve considerar toda essa multiplicidade de fatores que envolvem qualquer um de nós, qualquer pessoa. Então, como esse cuidado se dá para que possa abarcar toda essa demanda que exige da dependência? É justamente por isso que nós entendemos que o tratamento, como se costuma dizer, mas o cuidado em saúde mental, ele deve ser, em primeiro lugar, feito por equipes, né? Que envolvem saberes diversos. Uma equipe, portanto, interdisciplinar, né? Com médicos, com psicólogos, com enfermeiros, com terapeutas ocupacionais, com assistentes sociais, com atores também, não é? Com artesãos. Enfim, a outra questão que é muito importante ressaltar e que o Conselho defende há muitos anos em função de abraçar a luta antimanicomial é que esse cuidado seja feito em espaços abertos, ou seja, de portas abertas, que garanta o acesso das pessoas no ir e vir e que não rompa os laços, os vínculos que as pessoas devem ter com a sua família, como você falou há pouco, que é uma questão que envolve todos. Então, pensar num cuidado que isola o sujeito, coloca a pessoa distante dos seus vínculos sociais, na nossa compreensão, não ajuda. Pode tornar esse cuidado falho. Pode, porque exclui, não é? É o que os manicômios faziam em outras épocas e que ainda fazem. Porque quando a gente discute essa questão do manicômio e que a lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica deste país, a pregoa, é a necessidade dos espaços de cuidado, chamados substitutivos, aos espaços que fazem o confinamento, que isolam o sujeito numa instituição que nós chamamos de instituição total. Hoje, nós pensamos que o melhor cuidado deve ser feito próximo à família, próximo a todas as unidades, as potências que a pessoa tem para desenvolver, na inserção social. E nós temos uma rede de saúde, de assistência social, que é a rede SUS, e a rede SUAS, sistemas, na verdade, que trazem pontos de atenção, como os centros de atenção psicossocial, que tem, alguns são especializados em álcool e outras drogas, e outros não, mas acolhem o usuário. As unidades de acolhimento, que são todas em espaços na cidade, no município, ali pertinho da família, ali pertinho da pessoa. Agora, existe uma periodicidade para esse cuidado, para que esse cuidado seja, de fato, efetivo? Porque, às vezes, a gente entrevista pessoas que são usuárias de drogas, que, de alguma forma, entraram para esse mundo, e eles afirmam que tem que ser um tratamento diário, tem que ser um controle diário, tem que ser um cuidado diário para o resto da vida, porque tem medo de, de repente, retomar. Existe uma periodicidade para que esse tratamento seja eficaz, que esse cuidado seja eficaz? O grande problema dessa questão é não generalizarmos. Em primeiro lugar, é bom frisar assim, nem todo mundo que usa droga precisa de cuidado. Essa é uma questão, até porque nós somos consumidores de várias drogas, inclusive do álcool, e não todos precisamos. Podemos tomar nossa cerveja, nosso vinho, em alguma situação, em algum evento comemorativo, seja lá o que for. Mas no cuidado referindo-me à dependência. Isso, àquela pessoa que está com algum nível de sofrimento. Mas, ainda assim, existem níveis, intensidades de sofrimento. Então, assim, por isso que, geralmente, pensa-se nos espaços do cuidado, como os CAPES, que cada pessoa, por ter a sua singularidade, ela tem que ter um projeto diferente. Como você falou, existem pessoas que precisam de cuidados intensivos. Por isso que existem os Centros de Atenção Psicossocial do tipo 3, que é um espaço onde a pessoa fica durante o acolhimento, tem o acolhimento diurno e tem o acolhimento noturno. E existem as unidades de acolhimento, Belém, por exemplo, o município de Belém já inaugurou uma que está funcionando bem, que é onde essa pessoa pode ficar residindo, uma espécie de morada, é uma morada, por um tempo que também não é fixo. Essa que é a grande questão. É que você não diga que tem que ser em nove meses ou que tem que ser em seis meses, porque as pessoas, elas são diferentes. Então, isso deve ser feito com o próprio sujeito. O projeto terapêutico singular, ele é feito, construído junto com a família, junto com o usuário e o profissional da saúde. Então, na verdade, ele depende muito da evolução do sujeito, da eficácia do tratamento e desse convívio mesmo, sobre como é que está essa relação. É, depende muito do que essa pessoa demanda, o que ela deseja, como é que ela está se projetando naquele momento, como ela está se vendo nesse momento, e como é que ela está projetando, né? Assim, a gente tenta fugir daquela questão de que existe uma receita pronta para todo mundo, né? Cada pessoa tem a sua singularidade, né? Com certeza, uma resposta diferente. Agora, como as famílias, como as pessoas podem procurar esses lugares de referência, esses centros de referência para iniciar esse tratamento? Olha, como eu falei para você, a qualquer ponto de atenção, até uma unidade básica de saúde, que você encontre na Pedreira, encontre nos Lunas, ela pode ser a porta aberta para esses centros. Os próprios centros, os CAPES, eles são porta aberta. Então, qualquer pessoa pode chegar lá. Por exemplo, aqui pertinho, nós temos, na Governador José Malcher, quase esquina da 14 de março, nós temos lá um CAPES, álcool e outras drogas, bem pertinho da 14 de março. Então, qualquer pessoa, não tem que ter uma referência, não tem que ter um documento de nenhum outro profissional, mas as unidades básicas, por exemplo, as estratégias de saúde da família, até o agente comunitário de saúde, que vai bater na porta das famílias, pode ser um agente que fortaleça essa entrada nos centros de atenção psicossocial. Agora, você falava com relação a essa importância desse tratamento se dar em um espaço aberto, onde as pessoas possam interagir, possam visitar, possam sair. A família, de uma forma geral, é base importante para esse tratamento? Os amigos? Enfim, quem é importante para que haja essa evolução desse dependente em tratamento? Em geral, a família, ela traz uma força importante, porque presume-se que todas as famílias têm uma interação, deseja isso, e tem uma interação afetiva e que traga positividade para esse tratamento. Em geral, é isso que a gente espera. Muitas vezes, isso não está acontecendo. Às vezes, acontece um clima tenso na família, mas que é importante que seja trabalhado, que compareça a família ao tratamento, ao acompanhamento, a esse cuidado, também com a possibilidade de se refazer, de se refletir sobre as relações que estão na casa, que estão não só na casa, como você falou, tem os amigos. Acho que a grande questão que a gente tem que pensar a nível de saúde mental, porque isso é saúde mental, é que nós somos produtos dessas interações todas. Então, nós somos atravessados por tudo isso, por tudo que está à nossa volta. Até a mídia nos atravessa, com informações, às vezes, positivas, às vezes, negativas, enfim, mas somos atravessados. Então, trazer a família, trazer os amigos e todas as outras possibilidades que podem potencializar esse sujeito é fundamental. Então, assim, eu gosto de cantar? Canta. Eu gosto de dançar? Dança. Todos os elementos da vida. Acho que essa que é a grande questão. é não fechar o tratamento em receita, em remédio, em atendimento psicológico, mas considerar todas as outras potências que a arte traz, por exemplo, que as relações afetivas também podem constituir. Ok. Marilda Couto, muito obrigada por estar aqui conosco representando o Conselho Regional de Psicologia, esclarecendo as dúvidas sobre essa questão. Eu só queria finalizar agradecendo, em nome do Conselho, dizendo também que nós estamos à disposição, o Conselho está sempre muito presente nesses debates, estamos à disposição para outras possibilidades. Ok. Muito obrigada, Marilda. Lembrando que toda semana nós temos entrevistas, então, se você de casa quiser sugerir temas para a TV Nazaré, basta ligar para o 4006-9211. 06-9211.